Olá, como vai você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós que estamos aqui no primeiro seminário do grupo de pesquisa de 2001, né, do IFBA, organizado pela PRPGI, nós que estamos numa mesa aqui bastante importante para a apresentação de um grupo de pesquisa, então gostaria de agradecer a presença de todos e todas numa discussão tão importante. Meu nome é Marcilene Garcia de Souza, meu apelido é Lena, eu sou professora de sociologia do IFBA do Campus Salvador e também estou na gestão, atualmente como diretora de políticas afirmativas e assuntos estudantis no âmbito da reitoria. Então, olha só, gente, que interessante, eu queria apresentar para vocês hoje, né, a nossa mesa aqui do grupo de pesquisa Práticas Educativas, Docência e Interculturalidade do Campus Ilhéus. E olha só os nossos pesquisadores e pesquisadoras que estão aí, eu vou apresentar rapidamente, na ordem, inclusive, da própria apresentação, é o professor Danilo Almeida Souza, tem um currículo extenso aqui, que ótimo, a gente precisa muito conhecer o currículo dos nossos professores e professoras do IFBA, que são pesquisadores e pesquisadoras também. Professor Danilo Almeida Souza, ele é licenciado e mestre em física pela Universidade Estadual de Santa Cruz, ele é especialista em ensino de física pela Universidade Cândido Mendes, é doutor em ensino de filosofia e história pela Universidade Federal da Bahia, barra Estadual de Feira de Santana, desculpe se eu cometi algum equívoco. Atualmente é professor, né, do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal, do Instituto Federal da Bahia, e no Campus Ilhéus. Ele é membro permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, mestrado profissional, é no Campus Salvador, e é pesquisador vinculado ao grupo de pesquisa namomateriais, é isso, física, física atômica e molecular, energias renováveis e ensinos de física, e ao grupo de pesquisa práticas educativas, docência e interculturalidade, que vai apresentar hoje, cuja sigla é GEPED. É sócio-membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e da Sociedade Brasileira de Física. Tem experiência na área de física, com ênfase em ensino de ciência, barra física, tem experiência, ele dialoga com temas ligados à educação profissional e tecnológica, sobretudo no ensino médio integrado, e divulgação também, e popularização da ciência, e tópicos de educação no ensino médio. Precisamos visitar o currículo, o Lattes, do professor Danilo Almeida, né, que vai fazer a nossa primeira fala, inicialmente, mas gostaria também de apresentar a nossa pesquisadora, também nessa mesa, que é a professora Graziella Nink Dias Menezes, professora também seja bem-vinda, ela possui graduação em filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, é especialista em gestão de educação e em filosofia, possui mestrado e doutorado em educação e contemporaneidade pela Universidade Estadual da Bahia, atualmente é professora do ensino, do ensino básico, técnico e tecnológico do IFBA, né, é líder do grupo de práticas educativas, docência e interculturalidade, que vai apresentar agora, né, ela é pesquisadora do grupo de pesquisa docência, narrativas e diversidade na educação básica, né, cuja sigla é diverso, eu gostei muito, viu, professora, dessa sigla, membro da Associação Nacional de Pesquisa em Educação, e ela também é membro, né, da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, tudo aqui tem sigla, só falei a sigla do diverso, gente, faz parte da rede de formação docente, narrativas e experiências, da rede formade, barra Unirio, barra Brasil, vinculada à rede, né, de formação, tô aí, tem inglês aqui, né, gente, que é a rede de formação docente e de narrativa, não tá em inglês, tá em espanhol, é, em espanhol, é, vinculada à rede de formação docente e narrativa, depois a professora corrige aí, que é em espanhol, tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas, docência na educação profissional e técnica, ensino médio, narrativa, diversidade, interculturalidade, ética e filosofia, nossa, que maravilha, um prazer conhecê-los, conhecê-lo e conhecê-la aí pessoalmente, né, então já vimos, né, gente, que teremos aí uma mesa maravilhosa para a apresentação desse grupo de pesquisa, né, que é o grupo Práticas Educativas, Docência e Interculturalidade do Campus Ilhéus. Então, seja bem-vindo novamente, e eu passo a palavra, então, para o professor Danilo Souza. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria começar agradecendo a apresentação, né, da professora Marcilene Lena, né, em relação ao nosso grupo, fico muito satisfeito, gostaria de parabenizar também a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPA, por essa ação, eu acho extremamente importante valorizar a pesquisa no IFPA, principalmente em um momento em que a gente está sofrendo vários ataques à educação, especificamente para nós, professores dos institutos federais, né, então faço essa menção, é muito importante conhecer as pesquisas e os pesquisadores que vêm desenvolvendo trabalhos no Instituto Federal da Bahia. Segundo, não menos importante, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os membros do GEPED, né, eu estou aqui fazendo a fala inicial, mas estou aqui também representando todos os colegas que igualmente poderiam estar aqui fazendo essa fala, já que esse grupo também, ele é resultado de uma construção coletiva, como vocês verão durante o desenvolver da minha apresentação. Também queria dizer que é uma satisfação enorme estar dividindo essa mesa junto com a professora Graziella Nink, né, a gente teve outras oportunidades de fazer alguns diálogos em conjunto, né, eu me lembro que em 2020 a gente fez uma fala muito próxima na Semana Pedagógica do IFPA Campos Ilhéus, quando eu e ela também estávamos voltando dos processos de qualificação, né, então para mim é uma satisfação enorme e também quero fazer um agradecimento especial a toda a plateia, a todas as pessoas que estão acompanhando a apresentação do nosso grupo e que farão, assistirão a posterior, né. Eu vou fazer a primeira parte da apresentação, né, onde eu devo falar um pouquinho sobre esse processo histórico de formação do grupo de pesquisa Práticas Educativas de Docência e Interculturalidade, e aí depois a professora Graziella continua com a apresentação, né. Bom, esse primeiro slide, ele é para falar um pouquinho sobre os caminhos que percorremos até chegar no GEPED, né, e aí eu preciso fazer algumas menções que elas são extremamente importantes, né, primeiro porque esse grupo ele é formado por professores, técnicos, pesquisadores, que tem interesse em tomar o campo da educação enquanto tema de pesquisa, né. Obviamente que cada um desses professores pesquisadores, eles têm o seu próprio percurso formativo, né, a gente tem formação diversa, como vocês verão, um pouquinho para frente, mas assim, existe algo que nos une, né. Eu me lembro quando a gente começou a estruturar a ideia do grupo de pesquisa, a gente estava bem interessado em professores, pesquisadores, que queriam discutir a educação no nosso campus. E aí é importante pontuar que o GEPED, ele é o primeiro grupo de pesquisa da área de educação no campus Ileus, né. Enquanto o primeiro grupo de pesquisa, ele agrega professores, pesquisadores, que têm esse objeto de pesquisa. Naturalmente, como estamos envolvidos em instituição federal de educação profissional e tecnológica, né, o nosso primeiro contato para trazer uma discussão sobre esse grupo de pesquisa, ele permeou em torno do ensino médio integrado da educação profissional tecnológica de forma ampla, né. Então é importante falar um pouquinho sobre os nossos percursos formativos, é importante pensar sobre a nossa identidade profissional, como a gente fez, como estava estruturando a proposta do grupo, e como é que esse pensar, essas pesquisas, essas discussões, teriam implicações dentro da nossa vida profissional, seja enquanto docente ou seja enquanto técnico administrativo em educação, né. É importante dizer também que tudo tem um começo, né, e sobre qual contexto acontece esse processo formativo do GEPED. É importante pontuar que um pouquinho antes do ano de 2019, a gente vinha tecendo algumas discussões, já havia um caminho traçado pelo campus em agregar pesquisadores que tinham interesse em discutir sobre educação profissional e tecnológica, especificamente sobre o ensino médio integrado. participamos de alguns grupos de trabalho, alguns dos hoje membros do GEPED participaram de vários grupos de trabalho, sobre grupos de estudo, que tinham como ênfase entender que educação profissional é essa e que ensino médio integrado é esse que a gente pratica e que a gente vivencia. Mas, especificamente, a gente retoma a falar do ano de 2019, né, porque que o ano de 2019, ele é um marco para a formação do nosso recente grupo e já com grandes atuações em diversas vertentes dentro do nosso campus, mas também em outras instituições. Em 2019, vários colegas estavam concluindo seus processos de qualificação, né. Aí, incluí eu, que estava voltando doutorado, a professora Graziella, que estava concluindo seu doutorado também. Além disso, a gente tinha outros colegas do campus que tinham vindo de qualificações, aonde eles estavam tomando como objeto de estudo o ensino médio integrado, a educação profissional, e outras áreas de pesquisa que tinham afinidades com o campo da educação. Então, em 2019, a gente realizou os primeiros encontros, né, para tentar estruturar uma proposta de grupo de pesquisa que tomasse esse objeto de estudo. E a partir desse objeto de estudo, a gente pudesse pesquisar um pouco sobre a nossa vivência dentro do Instituto Federal da Bahia, mas também fazer uma discussão mais ampliada sobre educação, ensino médio, educação profissional e o sistema de educação no Brasil. Em 2020, a gente começa a fazer a formação do grupo, né. Essas primeiras reuniões que aconteceram em 2019, elas foram intensificadas no ano de 2020. Então, em 2020, a gente realizou uma série de reuniões para a gente definir quais eram, naquela época, os nossos anseios para a construção desse grupo de pesquisa, quais seriam os temas de interesse que a gente gostaria de pesquisar, e, na verdade, definir o que seriam os objetivos do nosso grupo de pesquisa e as nossas linhas de pesquisa. Oficialmente, a gente formalizou a nossa proposta do grupo de pesquisa em junho de 2020. Então, agora, em junho, também estamos comemorando um ano de formação do grupo. E é importante dizer que a maioria dos pesquisadores também vinham de outros grupos de pesquisa, né. A gente vinha realizando outras pesquisas e aí a gente se une para trazer uma discussão com mais apropriação, com temas de investigação bem definida para discutir educação profissional no nosso campus e educação também de uma forma bem ampliada, né. Fizemos várias ações em 2020, a professora Graziella deve trazer alguma delas, deve trazer algumas discussões sobre esse caminho que a gente vem trilhando desde o ano de 2020, principalmente nesse período pandêmico, né, que a gente vem construindo. E agora, em 2021, a gente tem uma pesquisa formatada, né, obviamente que toda pesquisa formatada, ela também é um processo de construção que a gente já vai começar a desenvolver e que, muito em breve, a gente vai estar apresentando outros resultados relevantes, além dos resultados que já temos e que vamos apresentar no decorrer desse diálogo da tarde de hoje. Bom, o que é o GPED, né, o Grupo de Pesquisa Práticas Educativas de Docência e Integraturalidade? Dentro dessa concepção do que seria o grupo, a gente toma três categorias como norteadoras para as nossas discussões, né. O primeiro, havia um interesse geral em discutir as práticas educativas, né. Claro que fazer uma discussão de práticas educativas em um aspecto mais amplo, só que, na medida do possível, também reverberasse sobre o nosso campo de atuação, que é a educação profissional. A gente também traz como categoria do grupo a ideia de interculturalidade, né, e a ideia de docência. Como é que esses elementos reverberam na nossa docência? Obviamente, a gente tem uma relação entre essas três categorias, que ela acontece ao mesmo tempo e a todo o tempo, né. Então, quais são os objetivos do grupo? Objetivo um, articular discussões sobre as práticas educativas desenvolvidas na educação básica, com destaque no ensino médio integrado, mobilizar a reflexão, o processo formativo e a produção científica acerca de questões sobre a docência e seu exercício na construção de pedagogia de resistências promotoras de ações interculturais. Né, esses são os objetivos do grupo. E aí, a gente fundou o grupo, a gente iniciou com duas linhas de pesquisa. A primeira, que é a linha de pesquisa docência e interculturalidade, né, cujo objetivo é desenvolver estudos e pesquisas acerca da docência e interculturalidade, discutir como as práticas educativas, os processos formativos de docentes, se articulam na relação com e nas questões da diversidade na instituição e na comunidade, né. A nossa linha de pesquisa 2 é a linha de práticas educativas e formação profissional e tem como objetivo discutir práticas educativas e suas articulações com a formação profissional, considerando o cenário do mundo do trabalho e do desenvolvimento regional. Pesquisar diversas pedagogias produzidas nas práticas educativas, desenvolvidas pelos e pelas docentes na educação profissional tecnológica, certo? Bom, quem somos, né? O grupo hoje, ele tem sete membros, sendo seis pesquisadores e um pesquisador estudante, né. E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre essas pessoas também que ajudaram a construir a identidade do grupo e que estão constantemente pensando na identidade desse grupo. A professora Graziella, a professora Karina, Maurício, que é técnica em assuntos educacionais do nosso campus, a professora Cláudia, eu, o professor Danilo e a professora Maria Olívia, né. Vocês verão que somos diversos em nossas formações, né. A professora Graziella, como já foi apresentada, tem doutorado em educação e contemporaneidade, né. Ela é pesquisadora do grupo diverso na Universidade do Estado da Bahia, pertence à Rede Formade, associada à Amped, Biografe, e atualmente é líder do nosso grupo, né. A professora tem atuação na área de filosofia, tanto a sua dissertação de mestrado, quanto a sua tese de doutorado, tem uma discussão bem relacionada ao campo da docência na educação profissional tecnológica, especificamente sua tese, traz uma discussão sobre educação para a diversidade, né. Então, tem muito a contribuir com o nosso grupo de pesquisa, pensando, atua nas duas linhas de pesquisa do grupo, é bom dizer. Bom, esse sou eu, eu fiz o meu doutorado em ensino, filosofia e história das ciências, é uma associação da Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, e minha tese de doutorado, eu fiz uma discussão especificamente da física no campo do ensino médio integrado, fazendo uma discussão, como é que eu consigo pensar a disciplina para essa educação profissional tecnológica, né, é um tema de pesquisa que está bem alta, ainda tem poucos estudos na área, e tem muita coisa a discutir, a produzir, e a construir conhecimentos compartilhados com todos os colegas. Atualmente, sou associado à SPF, que é a Sociedade Brasileira de Física, e abra a PEC, né, sou professor desde agosto do ano passado no programa de pós-graduação em educação profissional, né, que tenho desenvolvido alguns trabalhos com alguns estudantes de mestrado também, e atualmente também sou o segundo líder do grupo, exercendo a função de vice-líder. A gente tem a professora Karina, né, a professora Karina tem o seu doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, né, além de estar aqui no grupo, ela também é pesquisadora do grupo de pesquisa agricultura e urbanização na América Latina, ela tem interesse basicamente pelas práticas educativas, refletiu o ensino da sua disciplina nesse campo, do ensino médio integrado, inclusive tem uma publicação recente em que ela faz análise de uma experiência da iniciação científica, né, para o ensino médio, né, no ensino médio integrado, especificamente, então tem algumas discussões bem interessantes para trazer para o grupo, né. A gente tem Maurício, que é o nosso técnico em assuntos educacionais, atualmente mestrando do Prof. ETT no IFPA, né, tem uma proposta de trabalho muito interessante, quando a gente pensa no ensino médio integrado, versando pelo trabalho, ciência, tecnologia e cultura, ele traz uma vertente basicamente voltada para a cultura, pensando sons, né, como é que a arte pode contribuir para esse ensino, para essas práticas educativas no campo da educação profissional tecnológica, né. A gente tem a professora Olivia aí, que também fez um desenvolvimento de trabalho, pensando em ferramentas para práticas educativas no Instituto Federal da Bahia, Campos Ilhéu, especificamente, ela tem o seu mestrado em gestão, tecnologias aplicadas e educação, e é professora da área de linguagens, ensinando a disciplina de língua inglesa, e também é pesquisadora do Grupo Lindes, do IFBA, Campos Ilhéu, né. E a gente tem também a professora Cláudia, que é mestre em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, né, fez um trabalho voltado para o programa Mulheres Mil, né, fez uma discussão das mulheres em situação de vulnerabilidade econômico-social, traz uma discussão que pode enriquecer muito o grupo, e atualmente somos seis pesquisadores que têm tentado e têm construído toda uma discussão em torno do campo da educação aí. E, obviamente, a gente tem ampliado essas redes de estudantes pesquisadores, né, após a formação desse grupo, recentemente a gente tem um Neumann, né, membro do grupo, ele é licenciado em matemática e bacharel em engenharia mecânica pelo Centro Universitário Jorge Amado, na cidade de Salvador, e é meu orientão de mestrado no próprio EPT. Ele tem feito um trabalho bem interessante, pensando nas práticas educativas, especificamente o ensino de matemática, resgatando as bases teóricas da EPT voltadas para as metodologias ativas. Nos editais vigentes, a gente tem três projetos de iniciação científica, ensino médio, né, que estão inscritos e estão concorrendo nos editais aí da PRPGI. A gente tem também algumas redes de contato junto com o PIB de Filosofia da Universidade Estadual de Santa Cruz, por meio da professora Graziella, e eu atualmente também tenho desenvolvido atividade junto com o pessoal da Residência Pedagógica do Instituto Federal da Bahia do Campus Salvador, certo? Eu passo a palavra agora para a professora Graziella, que vai continuar com a apresentação da proposta do grupo. Bom, boa tarde, né, inicialmente, antes de dar continuidade, eu quero também saudar todas as pessoas presentes que estão aqui nos acompanhando, aos colegas do grupo, especialmente que também estão aí atentos ao nosso trabalho, que fazem parte desse, disso que a gente está mostrando aqui. Agradecer a PRPGI por essa atividade, como o Danilo já falou, é muito importante a gente divulgar as pesquisas, se conhecer, né, e trocar essas experiências. Então, dando continuidade a esse histórico do grupo, a gente, depois dessa formação, ela se deu, como o Danilo falou, ao longo desses 2020, 2021, e a gente inicia a formação desse grupo já gestando, já pensando como é que ele ia acontecer, só que aí no meio, tinha uma pandemia, né? Então, a gente se depara com essa situação, e a própria formação do grupo, ela ganhou uma espécie de gás, né, por conta de nós, enquanto docente, nos vermos nessa situação que foi, de fato, assim, afetou a vida de todas as pessoas, né, de todos os educadores, educadoras, estudantes, de todos os campos. E é nesse momento, o grupo se reúne, né, e ao pensar a sua constituição, a gente realmente pensa como naquele momento a gente poderia fazer uma contribuição com o campus, com a escola, com a instituição, diante do que estávamos vivendo. E aí eu quero fazer uma menção nesse processo histórico, que desde a formação, a gente tinha ainda mais duas colegas pesquisadoras que compuseram o grupo, né, na sua inscrição, inclusive, na plataforma CNPq, que foi a professora Celina Rosa e a professora Amanda Mendes, e que depois, ao longo de 2020, elas entenderam que estava, assim, um pouco, muitas atividades, elas sentiram que não estavam conseguindo, naquele momento, continuar, então, pediram, né, naquele momento para fazer um afastamento do grupo, mas se elas se integraram, né, nessas atividades que nós realizamos aqui, então, faço questão de mencioná-las, porque foram pessoas muito importantes nesse processo de construção dessa atividade, do Conexões Interculturais. Nós denominamos assim porque era um projeto que nasceu com extensão, com a perspectiva de construir um espaço de diálogo, nós estávamos com o campus sem um contato direto com os alunos, havia uma iniciativa de docentes de encaminhar atividades, mas a gente percebia que precisava saber como é que os alunos estavam, o que eles estavam fazendo. Então, esse projeto se estruturou, né, a partir também de propostas que cada um vinha tentando realizar, e a gente construiu três ações, os Diálogos Contemporâneos, que foi uma, esse ano a gente realizou uma outra edição, é um projeto antigo na escola, desde 2016, que vinha sendo gestado sempre por professores da área de humanas, mas também em parceria com outros colegas de outras áreas, e nesse ano a gente, nós do grupo, entendemos que a gente poderia colaborar com os diálogos, né, fazê-lo acontecer, e a gente fez uma live que foi em julho, com a Jandira Feghali e o pesquisador, agora esqueci o nome do professor, que é da Universidade de Estados Unidos, eu não lembro bem agora a informação, mas ele, nós fizemos essa live, que foi muito importante nesse período, porque ela nos ajudou, ela mobilizou o debate sobre a questão da pandemia com a comunidade acadêmica, o professor Gustavo, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Bem, e aí esse projeto, ele tinha a previsão de ser duas edições, mas a gente acabou realizando apenas esse movimento, o Converse com o seu professor, que era a criação de espaços, de diálogo mais próximo com os estudantes, a gente não conseguiu implementá-lo, porque quando a gente estava no processo de construir, foi quando estávamos retornando às atividades, né, após a aprovação da resolução 19, que nos levou para as AEMPs, e também realizamos o observatório da COVID-19, que foi uma ação, inclusive, muito específica, ela foi uma ação de pesquisa, que foi coordenada por mim, em parceria com a professora Celina e Amanda, né, que, apesar de terem, naquele momento, estava saindo do grupo, elas levaram a sua atividade até o final, e ainda ontem, nós realizamos uma live para apresentar esses resultados do relatório que a gente constituiu nessa pesquisa. Então, falando rapidamente desse observatório, porque ele traz para a gente alguns dados importantes em relação à educação, ao ensino médio integrado, sobretudo, e a gente entende que ele representa já uma contribuição do grupo de pesquisa e revela muito desse caráter que o grupo tem de se ocupar, né, eu não falo que é se preocupar, mas se ocupar da discussão da educação, de uma educação pública, democrática, gratuita, integrada, né, e que faça valer, realmente, o cumprimento e a realização dos objetivos que a gente deseja para a educação do IFBA. Então, o observatório, ele se deu como um projeto que quis analisar os impactos da COVID sobre a comunidade discente, não era apenas uma discussão acerca da relação com a pandemia em si, com a crise sanitária, mas como que isso reverberava na vida dos estudantes. Então, a gente constituiu um questionário, ele foi submetido ao comitê de ética, foi aprovado, um questionário, foi um questionário longo, mas foi necessário, a gente discutiu muito o tamanho desse processo, contamos com a participação muito importante de colegas, tanto do grupo, que ajudaram muito no processo de distribuição, quando a gente começou a fazer a pesquisa, que ela foi toda online, toda remota, então, sobretudo, faço um destaque a participação da professora Cláudia Ribeiro, que nos ajudou muito no contato com estudantes de turmas que ela estava acompanhando, e também do professor Regilá Meira, que foi um professor muito parceiro do grupo desse projeto, porque ele constituiu todo um sistema de informática que permitiu a gente encaminhar termos de consentimento dos pais, porque os alunos, a maioria, são menores, o assentimento dos estudantes, o envio desse questionário, a recepção de forma anônima, então, foi feito todo um sistema, a gente contou com bolsistas, estagiários, e eu coloquei aqui para ilustrar um cardzinho, não é para a gente ler, mas cada pai, cada estudante, recebeu um card específico com um link de acesso, com a chave de acesso, então, foi um trabalho, realmente, que nos levou a uma aprendizagem muito grande para pensar a fazer pesquisa, já nesse contexto, pode passar, Dan, essa pesquisa, ontem a gente apresentou esse relatório, como eu já disse, quem quiser até saber um pouco mais, eu não vou poder, não vou aqui avançar nos detalhes, mas ontem, no canal do Instagram do IFBA, Campos e Liel, a gente está lá com a live gravada, a gente discutiu bem esses dados ontem, mas o relatório encaminhou quatro categorias de análise, né, que a gente tratou, a questão da renda, que aí nos chamou a atenção, a questão do impacto que isso tem, isso tem muito a ver com a discussão do ensino médio integrado, isso a gente vai cruzar isso um pouquinho lá na frente quando eu falar da pesquisa atual, mas a perda de renda pode levar a abandono escolar, falamos da questão da sociabilidade dos estudantes, isso apareceu como um dado preocupante em relação de pensar a escola, né, pensar uma escola que ela extrapole o campo do ensino, extrapole o campo de um currículo formal, mas que reconheça a necessidade de uma, que essa formação integrada se realiza também pelo campo do acolhimento, pelo campo do desenvolvimento dessa sensibilidade que nesse momento está sendo fundamental e está sendo algo a pesquisa mostra os dados mostram assim que tem sido os nossos estudantes têm sido submetidos a situações de violência muito intensas no ponto de vista emocional, simbólico, afetivo. Também foi apontada a questão do acesso à informática, né, a gente tem aí toda uma política que a instituição está construindo e os dados de alguma forma eles refletem, eles sistematizam, eles coincidem com essa percepção que a gente tem. Dá, né, ao mesmo tempo de uma dependência que nós estamos tendo dessa rede de internet, de comunicação e ao mesmo, e ao, e simultaneamente, ou seja, assim, do outro lado, a necessidade que a gente tem que ter atenção para a gente não reduzir o processo de ensino, a educação a esse momento que a gente está vivendo, ou aos limites, algo que a gente chama no relatório de desertificação da educação, né, então é preciso a gente estar atentos e atentas ao que a gente está fazendo com esse ensino remoto, né, bem, e há uma outra coisa que foi muito importante é que os alunos manifestaram nessa pesquisa a necessidade de perceber que a escola está pensando com a proposta que tem a sustentação para garantir essa qualidade de educação para eles, eles colocaram que no começo antes de, essa toda pesquisa foi feita antes de ter as AEMPs, né, isso é importante que a gente queria saber o impacto que estava tendo nesse momento de distanciamento, então a gente alcançou 202 estudantes, a gente não, a gente teve que suspender a coleta porque estavam começando as AEMPs, entendemos que isso poderia afetar os dados, mas mesmo com um percentual que ele é, ele é bem importante para nos dar um perfil desse grupo, eles manifestaram o interesse em garantir uma educação, a continuidade de seus estudos nesse momento. Pode passar, Dan. E assim, a pesquisa ela nos levou, né, enquanto, enquanto grupo, enquanto pesquisadores, a entender e apontar para a escola, né, a necessidade de uma atenção à dimensão da vulnerabilidade que os alunos estão sofrendo e da necessidade de pensar a política interna que dá, e aí eu aproveito a Marcelene que está aqui conosco, a discussão de, inclusive, de repensar ou adequar ou talvez aprofundar a importância da assistência estudantil nesse momento. A gente tem dados, Marcelene, por exemplo, eu me refiro a Marcelene porque ela é hoje, né, gestora da política de assistência estudantil e o dado apontou a uma percentual importante de estudantes que dependem, né, ou que tem apenas a política de assistência estudantil como o único, a única contribuição a mais para essa renda e a perda de renda foi um fator que afetou um número também considerável dos estudantes do campus. Há outra, uma outra inferência que a gente faz e que a gente provoca a escola, né, com essa pesquisa, a gente coloca isso como resultado no relatório, a necessidade de pensar os sentidos e processos educacionais que estão sendo desenvolvidos durante e no pós-pandemia, e eu acho que a nossa pesquisa que a gente quer desenvolver, ela vai nessa direção de refletir a disputa de um modelo de educação que já era anterior, mas que a situação da pandemia aprofunda e também a gente aponta a necessidade de organização dos coletivos docentes para a gente discutir essas experiências educativas que estão acontecendo agora e como a gente pode se organizar para o movimento de um pós-pandemia. Enfim, o observatório, o grupo de pesquisa, entendendo que o observatório é uma ação que nasce nesse grupo e ele se consolida dentro como o primeiro trabalho, além dos diálogos contemporâneos, mas um trabalho que nasce realmente genuíno do grupo, ele contribuiu bastante, porque ele trouxe, ele foi uma das ferramentas, um dos espaços de contato com a comunidade estudantil no retorno, ele articulou com a política de assistência estudantil, porque inclusive a gente incluiu estudantes bolsistas para construir o projeto, nós também tivemos uma articulação com a coordenação de estágio, porque também o trabalho permitiu o espaço para estágio de estudantes de informática que trabalharam naquele sistema de construção que eu citei, esse próprio sistema de informatizado, ele é uma experiência importante para que a gente possa utilizá-lo em outras pesquisas, e não só o grupo, mas para outros grupos de pesquisa, e além da inclusão desses estudantes também como iniciação científica. Pode passar, enfim, então a gente traz o observatório, como eu já mencionei, como o primeiro movimento que reflete muito um perfil do grupo, um perfil de pessoas que são extremamente interessadas em educação, que estão interessadas e que têm um compromisso político com a educação. Mas, hoje, a gente, nesse ano 2021, o Danilo mencionou no começo, que a gente tem reconfigurado no sentido de pensar agora uma ação de mais longo prazo, um projeto que nos guie no processo de constituição do próprio grupo. Inclusive, é um grupo ainda, além de ser novo, é um grupo pequeno, tem um som seis, buscamos ampliar essa rede, mas também podemos recolher novos pesquisadores, e, nesse sentido, a gente entende que há uma caminhada, porque o grupo de pesquisa, ele se faz no processo, ele não está pronto e acabado na hora que ele ganha uma credencial pelo CNPq, ele se faz refletindo essas categorias com as quais ele se compromete a pensar. E aí, a gente se reconhece, né, como um grupo que tem seus pés fincados dentro do Instituto Federal da Bahia e dentro de uma experiência na educação profissional técnica. Mas a experiência, nesse momento, o foco que, nesse momento, o grupo se debruça é o ensino médio integrado, né? Eu gosto muito de uma frase que não é exata, ela é dita pelo Paulo Freire, mas ela é bem mais ampla, ela traz uma concepção bem mais ampla, que a cabeça pensa onde os pés pisam. Eu gosto muito de pensar a pesquisa implicada, pesquisa que tem a ver com os nossos desejos, com aquilo que nos afeta, com aquilo que nos move como pesquisadores, né? sobretudo pensando como a educação como um campo das ciências humanas, ela não é um fenômeno que está dado, que está posto e que a gente apenas explica como ele acontece, né? A gente precisa compreender, interpretar isso e é um processo contínuo, não é um processo que se finda. E, nesse sentido, o ensino médio integrado, ele é algo muito marcado na nossa experiência educativa, na nossa experiência como docente, na nossa identidade profissional dentro desse campo da educação. E a gente, nós estamos num processo de construção dessa pesquisa e temos feito uma reflexão muito aprofundada acerca desse campo como um campo de disputa, né? O ensino médio, hoje, ele é já, assim, dito por muitos pesquisadores, por gente que já tem uma tradição nessa área, que é o campo, hoje, mais vulnerável dentro da educação básica, dentro da educação pública brasileira. Ele vem sendo disputado de longas datas, mas, sobretudo, se a gente tomar um recorte a partir dos anos 2000, com a entrada do governo Lula, com a entrada do decreto 5154, de 2004, você tem, claramente, um aprofundamento desse campo de disputa. o que o decreto 5154, que vai trazer à tona a ideia do ensino médio integrado, nesse aspecto, ele é uma novidade, né? Ele reflete uma concepção de disputa de longa data, mas essa configuração, ela nasce a partir desse movimento, ela vai incidir, ela vai revogar o decreto 2208, de 97, que justamente impedia, né, proibia a integração da formação profissional com o ensino médio. Então, a gente percebe que esse é um campo que precisa de uma reflexão muito intensa. O Instituto Federal, enquanto, entre os seus objetivos, isso é público, nós sabemos que 50% de suas vagas, e aí são todos os institutos federais, precisam estar sendo voltados para atender esse público do ensino médio. A política de interiorização e de ampliação e de ampliação dos institutos federais reflete um outro elemento que está na democratização e na dimensão da diversidade dos sujeitos que nunca puderam estar aqui dentro dessa instituição, que no seu histórico sempre estiveram de fora. Então, hoje, a gente, o próprio IFBA é uma expressão dessa realidade. O próprio IFBA, hoje, quando ele tem uma política voltada para uma educação inclusiva, quando ele pensa hoje as cotas, quando a gente vê hoje o IFBA alcançando comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, é uma expressão de um campo de disputa da educação como um todo, mas, sobretudo, do ensino médio. É hoje um dos campos com maior problema de evasão e ele tem um histórico muito marcado pela demanda que a juventude brasileira pobre, economicamente pobre, trabalhadora, ela é jogada ou ela é convocada ao mundo do trabalho muito cedo. Isso é uma realidade, isso é um fato, dados do PNAD, do Censo 2017, por aí vai, revelam esse processo de forma muito intensa. Então, a gente entende que o ensino médio integrado, ele tem esse debate em torno dele, ele tem um, ele faz uma conexão, vamos dizer assim, uma intersecção entre a educação básica e a educação profissional, porque a educação profissional, enquanto um campo específico, a modalidade de educação, ela é muito mais ampla, ela vai trabalhar com a educação para o subsequente, para a formação inicial continuada, a própria educação superior também é concebida como uma entrada da educação profissional, mas o ensino médio integrado, ele é essa porta de intersecção dentro do sistema de educação básica ligada à educação profissional. Inclusive, algumas pesquisadoras como, e nomes, né, que são referências como a Marise Ramos, a Maria Ciavata, elas costumam não falar em educação profissional técnica de nível médio, elas sempre falam ensino médio integrado à educação profissional, porque realmente é hoje um campo que merece uma atenção, nós reconhecemos essa necessidade de atenção especial ao ensino médio integrado. Você pode passar, Adão. E aí, dentro dessa proposta, né, a gente gosta, a gente quer destacar que esse campo de disputa, né, ele, ele pode se aprofundar ainda mais, até após o pandemia, porque a gente tem sofrido, a gente viu os ataques à educação, mas dentro da estrutura da educação, o quanto que o ensino médio, ele foi afetado desde, a partir de 2016. Se a gente observar, além da emenda 95, que retirou recursos de todas as políticas públicas, né, de um modo geral, diminuiu a capacidade de investimento do Estado, e a gente está vendo aí hoje como que está se reverberando nos cortes de investimento na nossa instituição. Mas, além disso, tivemos a reforma do ensino médio, a própria BNCC, que afetou todos os segmentos, mas que teve um impacto muito forte sobre o ensino médio, elas revelam como esse campo de disputa, a ideia do dualismo, ela continua sendo algo a ser, vamos dizer assim, tentando voltar, né, como política pública para a educação da população em modo geral. Então, nesse sentido, a gente percebe que não está dado, não está pronto, né, esse modelo de educação. O ensino médio integrado, ele aparece como uma possibilidade, como uma concepção, né, e que ela se materializa com muita força e com dados muito positivos nos institutos federais. Então, a gente entende a necessidade de avançar em pesquisas, avançar no conhecimento, na discussão de como se dão essas práticas educativas no ensino médio integrado, na perspectiva de contribuir com esse debate, né, de se inserir nesse debate, que é um debate nacional e que vai certamente afetar toda a política, a política de educação daqui para frente, em termos de investimento. O modelo que, vamos dizer assim, o modelo que perdurar, o modelo que se solidificar, é um modelo que define muito o destino, né, e as possibilidades da classe trabalhadora, porque a gente sabe que o ensino médio, ele, ele, essa articulação com a educação profissional, tem alguns autores que chamam de travessia, ela não é à toa, ela não é um desejo natural de querer a formação profissional por si só, ela é um dado de realidade, como dizem alguns pesquisadores, é um compromisso ético-político de reconhecer que a juventude brasileira, a juventude trabalhadora, ela precisa, ela tem uma necessidade de se inserir, e é importante que essa educação, ela não hipoteque, ela não constranja, ela não reduz as possibilidades de desenvolvimento desses jovens, ela precisa expandir, ela precisa possibilitar o desenvolvimento deles, e, consequentemente, ela, ela reflete o modelo de sociedade que a gente defende, que a gente quer. Então, nós estamos constituindo uma pesquisa, que ela tem esse objetivo, objetivo, a gente tende que é uma pesquisa, que ela é macro, ela, a gente pode chamar de uma pesquisa guarda-chuva, né, porque a gente percebe que ela não vai se realizar necessariamente apenas com um único objetivo, ela vai precisar, né, de ser um trabalho de longo, um pouco mais longo, inclusive as pesquisas de IC, a pesquisa de mestrado, elas, de alguma forma, colaboram, elas contribuem com essa discussão, e a gente entende que é uma pesquisa que ela também, ela fortalece o grupo no processo auto-formativo, né, a gente entende que se aprende a pesquisar pesquisando, se desenvolve pesquisa e se olhar a partir da própria formação, a partir também do desenvolvimento de redes, né, dessa integração com outras, outras, outros grupos com os quais nós dialogamos, e também com possibilidade de desenvolver extensão na medida em que a gente tenha resultados, que a gente possa abrir o debate, né, gerar espaço de debate, de reflexão. Vamos passar a dã para concluir. Enfim, a gente só está trazendo aqui para o final, dentro desses dois anos, algumas contribuições acadêmicas que pesquisadores e pesquisadoras do grupo vêm desenvolvendo, são textos que estão disponíveis, depois a gente pode, se alguém tiver interesse, a gente caminha um link, mas são textos que dialogam com essas discussões que a gente está apontando, então, hoje a gente tem, a gente catalogou isso em 2020, 2021, após, né, a existência do grupo, a gente tem publicação já de dez artigos, em revistas com quales, que tem um critérios importantes de publicação, e também temos três artigos, dois artigos de livros, e um livro que foi recentemente publicado, no âmbito de outros grupos, de outros trabalhos, mas que dialogam com aquilo que a gente tem desenvolvido, e que queremos desenvolver. Então, eu vou encerrar aqui, porque eu acho que já deu um tempo, bom, vamos tentar abrir um tempinho para um diálogo com a Marcelene, com os demais participantes, e agradecer a todo mundo aqui pela escândula. Que legal, né, gente? A gente podia ficar aqui muito tempo falando dessa temática, né, um grupo de pesquisa tão importante, discutindo as práticas educacionais, considerando a nossa instituição, e antes de eu fazer alguma consideração aqui, queria agradecer as pessoas que estão participando, que também participaram aqui com informação no chat, nós temos aqui o Eduardo de Jesus Sampaio, Matias Silva, Pauliane Moraes, Carmen Asfora, Ká Neves, Cláudia Ribeiro, professora Graziella, Eliana Maria da Silva, Pugas, Rodrigo Pessoa, professor Danilo, também que participou aqui, Cláudia, Ribeiro, Evilásio, de Oliveira Santos, o Elton Santos, Olivia Franco, que é do IFI Bailelos, e Neuma Ribeiro, muito obrigada pelas considerações, pessoas estão elogiando, estão falando do grupo, a gente está com o tempo aqui, do tempo da live, e assim, você tocou nessa questão, da assistente estudantil, ela é extremamente importante, temática de vocês, porque está discutindo as práticas educativas no IFI Bailelos, então, essa possibilidade de interseccionalidade, dessa dimensão da diversidade, dessa dimensão, para mim, pessoalmente, que é muito importante, que é a gente ter um instituto com 80% dos nossos estudantes que são negros, então, a gente está discutindo da juventude negra mesmo, os desafios do racismo, e também da nossa instituição, que a gente espera que avance, a gente está fazendo um esforço, precisamos de todos e todas conjuntamente, que é dessa, do debate que é central, que é de permanência, e para isso, a gente vai precisar de muita ajuda de vocês, da contribuição, nas pesquisas, porque é muito interessante a minha pesquisa sobre o COVID, mas eu não posso ficar falando muito aqui, eu acho que a gente está com o tempo aqui, então, talvez, deixa eu só dar uma olhada aqui nas questões, aqui que foram colocadas, eu queria, se vocês pudessem contribuir, acho que até mesmo, fiquei curiosa com a questão da pesquisa do COVID, depois a gente também pode dar uma analisada, analisada, assim, você destacou a questão da violência, me chamou a atenção, que você trouxe, essa questão, da questão econômica, violência e estresse, você poderia, Graziella, professor Danilo, enfatizar um pouco do que você está, considerou ali, quando apresentou, eu vi rapidamente também, não sei se me equivoquei, sobre essa questão da violência, mas eu fiquei muito curiosa, se você pudesse comentar, certo, mas ele é resultado de uma pesquisa que já foi feita, né, que a gente já apresentou, como eu falei ontem, o observatório, o que a gente apontou é que a condição de vulnerabilidade, ela é muito alta entre os estudantes, e que isso tem um impacto diretamente, não apenas na questão da qualidade do tempo do estudo, mas na própria condição individual, pessoal, de vida, da existência desses sujeitos. Então, a gente tem os dados, talvez, que a gente pode colocar, o relatório já está público, está postado na página, tem a live, como eu comentei ontem, mas assim, a gente notou, tem alguns dados, por exemplo, de que a maioria das mulheres, a maioria dos lares estão sendo mantidos por mulheres, então a gente tem um dado, por exemplo, que o maior responsável, foi apontado pelos estudantes como o maior responsável pelas casas, são as mães, mas que houve uma forte perda de renda, 42%, se não tiver errada, não tem acesso a nenhum programa de apoio financeiro, quer que seja do instituto ou quer seja fora do instituto. E 42% tem apoio de políticas do instituto, então, que coloca uma população extremamente vulnerável. E, como você falou, a cara, hoje, do instituto e do ensino médio brasileiro, ensino médio, de um modo geral brasileiro, na educação pública, ela é uma, uma, um perfil de meninos e meninas negros, negras, né, com renda no máximo, pelo menos é o que a gente tem de uma a cinco usuários mínimos, e aí, o que, o que isso, por exemplo, o que o observatório, ele contribui para o próprio grupo e que mobiliza a gente na pesquisa de práticas educativas. mobiliza a gente pensar como que a gente pode fortalecer esse projeto de ensino médio integrado para que ele ganhe força com uma política, né, no país, como ele, ele reverbere numa concepção de educação pública para o ensino médio no país. Porque o que os dados mostram é que o jovem, a juventude brasileira, ela é uma juventude vulnerável. Ela, olha, por exemplo, os dados do, do PNAD 2008, eu não tenho os mais atuais, eu tenho outro momento, mas para hoje eu acabei não conseguindo trazer. Mas 42% dos jovens entre 15 e 17 anos trabalham no país, né, 30% desses jovens são basicamente aqueles que sustentam suas casas. Então, se a gente não tiver atento a uma política que compreenda tempos e espaços educativos, né, práticas que ajudem ele a se fortalecer nesse processo da vida produtiva, não vou dizer que é mercado de trabalho, mas na compreensão da vida produtiva e que também não limite o desenvolvimento desses sujeitos, a gente pode estar desenvolvendo uma educação que não contribua para reverter esse cenário nacional. Então, a gente compreende que o ensino médio hoje, ele é um campo que precisa que a gente fortaleça a partir das práticas de pesquisa e extensão, para que a gente, quando eu falo que é um campo de disputa, é porque ele vem sendo atacado e a gente vai precisar muito de todo mundo, de todas as forças para defender e, assim, os IFES hoje representam 1,8% do quadro de matrícula nacional, né, e, assim, 62% está nas escolas estaduais e a gente sabe, não precisa de muita pesquisa para mostrar que as condições de atuação dos professores de nós do Instituto são muito distintas das redes estaduais. Então, eu acho que é um papel, por exemplo, do grupo de pesquisa nosso, o GEPED, no sul da Bahia, sendo o campus Ilhéus o único lá, promover uma discussão sobre ensino integrado, promover políticas de formação de professores do ensino médio, né, gerar um processo de integração, a gente tem Tabuna e Ilhéus, estamos no meio da estrada de duas grandes cidades importantes do sul da Bahia, a gente tem escolas estaduais importantes e, obviamente, o Estado também, não estou dizendo que o Estado não produz, pelo contrário, o conhecimento ou uma política importante, mas a gente precisa construir isso com uma força, eu acho que o IFBA tem o papel de liderar ou estar junto coletivamente com essas instituições, com as famílias, com a comunidade, com os movimentos sociais, pensando essa política de educação, acho que a gente não pode ficar dentro dos nossos muros, a gente precisa sair dos muros, e eu entendo que, assim, o Observatório, ele acusa hoje o grau de vulnerabilidade e de importância da gente refletir essas políticas educacionais, como a gente está constituindo, porque não é só entrar e dar aula, é como você falou, é pensar o aluno negro pobre, né, que está lá dentro, a menina negra, né, o indígena, nós temos alunos indígenas, e você tem, a dimensão da diversidade, ela é algo que constitui também um campo de disputa dessas existências, são sujeitos que estão brigando para existir e serem reconhecidos nesse seu processo, então, é nessa perspectiva que o grupo se reúne, e aí, por exemplo, o trabalho do Danilo, que faz toda uma discussão acerca de como valorizar, de como garantir essa integração no currículo, né, das ciências naturais, e que isso não, eu tenho certeza que não se limita a isso, amplia para todas as áreas, a discussão que a Olivia, a Cláudia, que todos nós fazemos dentro desse grupo, é sempre nessa perspectiva de como garantir, de como potencializar esse ensino integrado. Obrigada, Graziella, você é maravilhosa, oratória, a gente também, eu estou muito, assim, empaquetada, e parabéns pelo trabalho, e obrigada, né, não pelo IFBA, por nós todos e todas, né, o senhor Danilo, a gente está com tempo, mas eu queria fazer só uma perguntinha para você, para vocês, né, se o Danilo pudesse responder, sobre esses desafios, né, de pensar esse grupo de pesquisa, as pesquisas, aí em tempo de pandemia, porque a gente precisa também desse aprendizado, né, para que, eu fiquei pensando quantas pesquisas a gente vai precisar produzir no pós também, né, como que foi aí para vocês, que desafios, né, que você poderia destacar aprendizados para nós? Na verdade, a gente teve vários, né, eu acho que o primeiro foi a formação do grupo, né, a gente começou a formatar a ideia do grupo, mas a gente se consolida enquanto grupo de pesquisa mesmo, durante o processo pandêmico, eu não me lembro de presencialmente a gente reunir todos os membros que hoje acompanham o grupo de pesquisa, né, então, acho que essa é uma característica muito própria do grupo, a gente surge durante o processo de pandemia, a gente tenta se articular também com essa discussão, né, então, acho que daí surge também a pesquisa do observatório, de outras características que permeiam essa rotina escolar durante esse processo de pandemia, ensino remoto, inclusive a gente tem outras pesquisas que pretendem trazer essa discussão, né, como é que esse ensino praticado durante o período de pandemia, como é que esse ensino praticado nesse ensino remoto, ele vai trazer algumas consequências de quando a gente voltar ou mesmo durante agora, né, como é que esses alunos estão aprendendo, como é que os professores estão ensinando, e acima de tudo, como é que está sendo construída essa relação professor, aluno, instituição, como é que está sendo construído esses vínculos para a efetivação desse ensino médio integrado que a gente tanto defende e que a gente levanta enquanto bandeira para a educação pública no país. Acho que é isso. com certeza. Umas reflexões importantes, né, nessa tarde, queria assim, gente, aí finalizando, né, não sei se a gente pode passar um pouquinho mais, mas foi orientação, agradecer, acho que foi um prazer conhecer vocês, agradecer ao público, a pesquisa, o trabalho, a dedicação, né, nesse lugar também muito importante que a professora Graziella destacou, que é desse, né, desse interior, dessa região, né, então agradecer muito em nome da PRPGI, em nome do IFBA, né, como um todo, em nome da sociedade, né, a potencialidade, né, do trabalho de pesquisa de vocês, de vocês dois, mas também de outras pessoas que estão, que a gente viu a foto ali, né, que se sintam também agradecidos e agradecidas, ok? Quiserem fazer a consideração final rapidinho, então? Eu quero agradecer mais uma vez esse espaço, a gente, inclusive, nos escrevemos ano passado, depois a gente disse, ainda não é hora, a gente precisa ainda pensar um pouco mais da gente, vamos caminhar um pouquinho e a gente, eu sei que a gente está muito feliz estar aqui, nos preparamos, conversamos, a gente acredita que o IFBA hoje, ele, esse momento, essa gestão, ela tem buscado ampliar esses espaços e a gente acredita nessa proposta, nesse diálogo, né, e acho que a partir do lugar desse interior, eu acho que isso é muito importante destacar, a gente cumprir uma das tarefas do Instituto, que é esse vínculo com os arranjos produtivos, que aí eu entendo que não está falando apenas da dimensão econômica, mas da dimensão cultural, política, social, de cada região, então, eu acho que é muito importante fortalecer esses trabalhos, né, e mais uma vez agradecer a todas, a todos presentes, mas aos colegas que compõem esse grupo, né, que a gente está aprendendo juntos, e juntas e juntes. É, para mim é isso também, faço um agradecimento a todos os colegas, pronto, é isso, queria fazer um agradecimento a todos os colegas, a plateia que está aí, que acompanhou hoje nossos trabalhos, todas as pessoas que ajudaram a construir esse grupo de pesquisa, né, que a gente não faz sozinho, então faço um agradecimento especial também à professora Selina e Amanda, que ajudaram a construir a proposta do grupo de pesquisa, a todo mundo que está assistindo, e assim, eu acho que é uma oportunidade da gente pesquisar e refletir sobre a nossa prática docente também, acho que fazer pesquisa também é formativo, é nos melhorar enquanto professores, enquanto pessoas, enquanto profissionais, para que a gente possa dar esse retorno que a sociedade precisa e merece, enquanto instituição pública, eu acho que a gente tem esse compromisso. Então, é isso, muito obrigado. Obrigada, gente, a gente fecha, então, a nossa mesa aqui, né, no primeiro seminário da TRPGI, né, do seminário de grupo de pesquisa do INFO de 2001, e espero que vocês divulguem também, vai ficar gravado, né, na TV INFO, mas divulguem para os colegas, para os docentes, docentes, comunidade. Um abraço a todos e todas, e todes, todos. Valeu, gente, a gente se vê. De nada, gente, muito obrigado. Obrigado.